Olá, pessoal! Eu sou Helena Gonçalves, terapeuta quântica, e eu tô aqui hoje com vocês por um trabalho aqui, né, de liberações, de crenças limitantes em relação ao amor, ao relacionamento. Então, me conte aqui, né, como é que tá a sua vida amorosa? Como é que tá os relacionamentos na sua vida? Você percebe que você vem repetindo alguns padrões de relacionamentos na sua vida, né? Você percebe que os relacionamentos, eles até podem começar legal, de uma forma diferente, mas que de repente acabam sempre do mesmo jeito. Ou então você percebe que você está dentro de um relacionamento, e essa dinâmica de relacionamento é a mesma dinâmica de relacionamento que sua mãe viveu, que as mulheres da sua família viveu, que a sua avó viveu. Então, presta atenção, né? Você é feliz no amor, você tem um relacionamento saudável, você está feliz, está realizada nessa área da sua vida? Ou você percebe alguns padrões aí que vêm se repetindo, às vezes ao longo da sua vida, ou vêm se repetindo no seu sistema familiar? Percebe aí, né? Então, muitas vezes nós trazemos crenças limitantes, até mesmo traumas, né, bloqueios em relação ao amor, questões que nós absorvemos até mesmo na nossa infância, né? A forma como nós observamos lá na nossa infância, como é que sua mãe tratava o seu pai? Como o seu pai tratava a sua mãe? Como era o relacionamento de homem e mulher, de casal? Como é que você via isso, né? De repente você era, você era muito criança, você não tinha noção disso, mas saiba que nós trazemos modelos, e nós repetimos e utilizamos esses modelos de relações nas nossas vidas. E aí a gente toma aquele modelo de padrão, aquele padrão, né, como um modelo de relacionamento, e a gente vai repetindo, né, inconscientemente, ou então a gente se revolta, né? A gente olha para as relações dos nossos pais e se revolta com aquilo. Se revolta com o pai, se revolta com a mãe, e aí você promete para você mesmo que nunca você vai viver um relacionamento desse jeito. E aí o que você projetou? Qual foi a crença que você colocou dentro de você? De que homem não presta? De que todos os relacionamentos são iguais? De que relacionamento traz dor? Relacionamento traz sofrimento? Relacionamento, né, de que as pessoas não são felizes na união, de casamento, casamento não é bom. É quando as pessoas estão solteiras até hoje, né, porque olharam o modelo de casamento que foi observado, que foi visto, foi um relacionamento de muita dor, de muita frustração. E aí a pessoa, ela decide que ela não quer aquilo para a vida dela. E o que ela não quer? Ela não quer, não que ela não queira ser infeliz, que ela não queira se sentir frustrada. Não, ela rejeita, e ela traz toda essa energia para o relacionamento, para o casamento. Então, muitas vezes, ela não está vivendo uma relação saudável, não está dentro de um casamento, porque ela decidiu, e isso ficou no seu inconsciente, de que casamento não é bom. De que casar não é bom. Casamento é igual a sofrimento. E aí, na vida adulta, né, a gente quer ir para a vida, quer se relacionar, quer ser feliz, quer encontrar um parceiro bacana, ter uma parceria legal, e aí a gente não encontra. Por quê? Nós temos um padrão, nós temos uma crença enraizada dentro da gente, que casamento é igual a sofrimento. Então, vamos trabalhar essa crença aqui hoje? Se você está assistindo aqui, se você se identifica, que você tem algum padrão aí, de dentro de você, de relacionamento, alguma crença, algum condicionamento, em relação ao amor, a relacionamento afetivo. Então, vamos liberar isso, né? Vamos se permitir olhar para isso, e ser sincero com a gente mesmo, para a gente soltar todos esses bloqueios, essas amarras, muitas vezes até mesmo juramentos, promessas que nós fizemos no passado. Então, esse é o momento onde a gente pode liberar tudo isso, né? E aí a gente vai liberar e vamos fazer uma nova reprogramação, tá bom? Então, eu tenho alguns pontos do corpo que eu vou pedir para você tocar. Essa é uma técnica, que se chama técnica do tape, né? Que são pontos onde a gente dá esse tapinha, né? Esse toque. E que são pontos, né? Que refletem alguns meridianos, né? São pontos de acupuntura no nosso corpo também, que nós temos nossos meridianos. E conforme a gente vai tocando, a gente vai liderando esses bloqueios pontos que nós estamos formando ao longo da nossa vida. Então, essa é uma técnica que ajuda a gente a liberar esses processos emocionais que nós trazemos do passado, né? Que nós, de alguma forma, a gente... como se a gente tivesse cristalizado eles ali, né? Então, com esses toques, a gente vai dando alguns comandos e a gente vai liberando essas informações, tá? Então, eu vou pedir para você respirar profundamente. e começar primeiro a conexão, né? No aqui, no agora, se conectando com o seu corpo, com as suas células. Respira profundamente. Inspira, solta. Fecha os olhos um pouquinho. Entra em conexão com o seu chakra cardíaco, que é bem aqui, ó, no centro do peito. Tô batendo o microfone. Tirar a mão do microfone. Que é bem aqui no centro do peito. Inspira profundamente. Solta pela boca. De novo. Mais uma vez. Eu quero que, nesse momento, você visualize uma luz no centro do seu peito. na cor que ela se apresentar para você. E essa luz, ela se expande no seu peito. Se ela se apresentou como uma luz mais escura, vamos transmutar. Vamos jogar uma luz violeta aí. Vamos transmutar essa cor. Essa energia. Vai percebendo ela mudando de cor. Até ela ficar clara. Uma cor clara. A cor que vier. Mais clara. Quando ela tiver uma cor mais clara, deixa ela expandindo no seu peito. Sinta a expansão dela no seu peito. E essa luz, agora, ela vai descendo. Passando pelo seu chacra do plexo solar. Bem no estômago. Vai descendo para o seu chacra sexual. Até chegar no seu chacra básico. E do seu chacra básico, visualiza essa luz saindo como se fosse um tubo. E esse tubo, ele vai em direção à terra. Vai descendo, descendo, descendo. Vai adentrando a terra. Vai passando por camadas escuras da terra. Até chegar no centro da terra. Sente ela chegando lá no centro da terra. No coração da mãe Gaia. Sente esse ancoramento. Com a energia da terra. Neste momento. Presta atenção no seu corpo. Toda a energia densa, escura, vai ser liberada, vai ser escoada por este tubo. E vai percebendo quais partes do seu corpo vai liberando essa energia densa. Pescoço. costas. Costas. Vai percebendo. E aí vai dissolvendo. Cada ponto do seu corpo, onde você sente essa densidade, vai dissolvendo. Como se tivessem pontos cristalizados. e vai sendo dissolvido. Vai se tornando como se fosse um caldo escuro. Uma lama. E ela vai sendo derramada por esse tubo. Vai sendo escoada. Como se fosse um ralo. Lá para o centro da terra. E deixa aí. Qualquer parte do seu corpo que está soltando essa energia escura. e vai drenando. A Mãe Terra, ela vai recebendo, transmutando, mexendo. E vai, fica um pouquinho nesse movimento. Percebendo o seu corpo. De onde sai essa energia. E agora sente, lá no centro da terra, subindo, uma energia de força. Uma energia de vitalidade. Essa energia, ela vem numa cor, meio alaranjada, meio vermelha. Como se fosse fogo. e ela vai subindo, 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 até chegar na planta dos seus pés, nas suas pernas, até chegar no seu chakra básico, por esse tubo. Vai subindo. Chega no seu chakra básico. Sente essa expansão do seu chakra básico, dessa energia. Expande essa energia. Tamanho Terra. Energia de fogo, de vitalidade, de entusiasmo, de vida. Sente ela expandindo no seu chakra básico. Sente. E ela vai subindo, ativando a energia da sua Kundalini. E vai subindo até o seu chakra sexual. Sente essa expansão no seu chakra sexual. Expande, 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 expande. sente essa expansão nesse chakra. Chakra da criatividade, da expansão, da criação, da vitalidade, do entusiasmo, pela vida. E essa energia ela vai subindo até chegar no seu chakra do plexo solar e expande. Sente essa expansão no chakra do plexo solar. vem na direção do estômago. Trabalhando no seu chakra do plexo solar, trazendo a energia do empoderamento, da confiança, da segurança, do bem-estar, de se sentir segura, de ser quem você é. Sente essa energia. e ela vai subindo até o seu chakra do cardíaco e se expande no seu chakra cardíaco. Sente essa expansão. Trabalhando seus sentimentos, ajudando a você a liberar sentimentos de mágoas e sentimentos. e vai trabalhando nessa expansão do seu chakra cardíaco. Trazer esse sentimento de amor, de expansão. Sente essa energia da mãe terra no seu chakra cardíaco. É o seu coração conectado com o coração da mãe gai. Expande isso. Agora você leva a sua atenção lá no seu chakra coronário. E você vai perceber que lá do alto, de dimensões mais elevadas, desce um tubo de luz dourado. E esse tubo de luz, essa luz vai chegando no seu chakra coronário. Vai trabalhando no seu chakra coronário, expandindo o seu chakra coronário. Bem no topo da cabeça. Sente essa expansão. E ela vai entrando, passando pelo seu cérebro, trabalhando na sua pineal e expandindo no seu chakra frontal, na frente e atrás. Sente essa expansão. expande no seu chakra frontal. Sente-o. Trabalhando a sua visão, sua visão física, sua visão espiritual, tirando toda a visão, a cegueira, tirando tudo aquilo que está impedindo a sua lucidez, a sua expansão, a sua conexão com o espiritual, com a sua intuição, com a sua espiritualidade. sente esse trabalho no seu chakra frontal, expandindo, abrindo a sua visão espiritual, o seu terceiro olho, com consciência, com lucidez, com equilíbrio. agora, sente essa luz descendo, passando pelo seu rosto, pela sua face, indo até o seu pescoço, trabalhando no seu chakra laríngeo, na frente e atrás, liberando todos os nós energéticos que estão no seu chakra laríngeo, tudo aquilo que ficou engasgado, que ficou parado, tudo aquilo que você quis falar, mas não conseguiu, todos os nãos que você quis falar, mas não conseguiu, todos os sim que você quis falar, mas não conseguiu, libera agora. Sente essa energia, trabalhando no seu chakra laríngeo, expandindo, trabalhando a sua comunicação, a sua expressão, a forma como você se comunica, a forma como você se expressa no mundo, sente essa expressão. e agora essa luz, ela vai descendo até chegar no seu chakra cardíaco, e se encontra com a luz e a energia que vem lá do centro da terra. Agora sente essa expansão no seu chakra cardíaco, dessas duas energias se encontrando, do alto e da terra, sente essa expansão, de dentro para fora, expandindo no seu chakra cardíaco, sente essa expansão, sente. e ela vai expandindo, 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 e ela vai tomando conta de todo o seu corpo, de dentro para fora, expandindo, expandindo em todo o seu campo energético, toda a sua aura. Percebe que sai de dentro de você, expandindo, expandindo, sai pelos seus poros, e ela vai ocupando todo o seu campo de energia e te colocando dentro de uma esfera de luz, dentro dessa grande esfera, onde você está conectado com o céu e com a terra, protegido, amparado, sendo guiado. Neste momento, imagina uma grande flor de lótus, na cor violeta. E essa flor de lótus é colocada no seu chakra cardíaco, bem no centro do seu peito. e nós vamos deixar ela girando aí, enquanto a gente faz todo o trabalho, de todas as limpezas de memórias emocionais, tudo aquilo que você não consegue soltar, libertar, essa flor de lótus, ela vai ficar girando aí, ajudando a você acessar essas memórias para poder soltar. Então, vai abrindo os seus olhos, voltando lentamente para o aqui, para o agora. Como é que vocês estão? Depois, coloca aqui nos comentários como é que você se sentiu nessa jornada aqui que a gente foi. Mas, vamos lá. Eu vou pedir para você tocar alguns pontos do seu corpo, e na hora que eu estiver tocando, você olha onde é, e depois você pode fechar os olhos, e quando for para tocar, eu vou falar, e você abre novamente, tá? Que com os olhos fechados, você vai conseguir acessar muito mais do que você ficar com os olhos abertos. Se você ficar com os olhos abertos, você vai se distrair com o que tem ao seu redor. Então, fecha os olhos, que é para você voltar para você mesma, tá bom? Então, mas primeiro olha, e quando eu falar, vamos mudar o ponto, você olha, tá? E aí, depois fecha novamente. Quando for mudar, eu aviso, você abre o olho e você vai mudando. Então, vamos lá. O primeiro ponto é o do Karatê. É esse ponto aqui. E você vai falar, Agora, do outro lado. Na outra mão. Mesmo que eu não me sinta realizada no amor, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não me sinta realizada no amor, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não me sinta realizada no amor, eu me aceito profunda e completamente. E agora você vai falar, Mesmo que eu não me sinta realizada no amor, Eu me aceito e me amo Profundo e completamente Ok? E agora pode abrir os olhos Você vai tocar aqui, bem no topo da cabeça Pode fechar os olhos novamente E aí você vai falar comigo Mesmo que eu não me sinta amada Mesmo que eu não me sinta feliz Nos relacionamentos amorosos Eu me aceito profundo e completamente E aqui eu quero que você comece a falar Como é que você se sente no amor? Vai falando, eu quero que você fale em voz alta, tá? Pra você mesma ouvir Como é que você se sente em relação ao amor? Como foi o seu último relacionamento? Como você se sente? Vai falando O que te trouxe dor? O que te machucou? Inspira, solta E vai falando Como você se sentiu nesse relacionamento? E agora eu quero que você fale O que os seus relacionamentos têm em comum? O que os relacionamentos, as pessoas que passaram pela sua vida Elas têm em comum? O que elas fizeram você se sentir? Vai tocando Com os olhos fechados e vai falando Inspira profundamente Inspira profundamente Solta Como você se sentiu? O que elas têm em comum? Agora você pode abrir o olho Só pra ver o ponto onde você precisa tocar São esses dois pontos aqui dentro O canto interno da sobrancelha, tá? Esses dois cantos aqui E fecha os olhos novamente E vai falando E vai falando em voz alta O que esses relacionamentos têm em comum? O que eles fizeram você sentir? E vai percebendo Como é que você se sente Em cada relacionamento? Eles te abandonaram Te traíram Te magoaram O que todos eles fizeram Que tem um padrão Parecido De repente A traição O abandono Solta o ar De repente A rejeição A falta de amor De compreensão Ou o que faltou O que faltou Tá percebendo Esses relacionamentos Eles foram duradouros Foram rápidos Qual é o padrão De tempo Ou se de repente Você nem conseguiu Ficar a tempo nenhum Apenas foram Alguns poucos momentos Poucos momentos Com algumas pessoas E exatamente isso Que pode estar te afetando Te doendo Por você não conseguir Manter um relacionamento Duraturo Vai falando Agora eu quero que você toque Aqui na lateral Agora no canto externo Da sobrancelha E pode fechar os olhos Novamente Vamos acessando Então vai Vai acessando Quais são os padrões De relacionamento E eu quero que você identifique Uma palavra Uma palavra Que resuma Um sentimento De tudo Todas as relações Que você teve Rejeição Abandono Traição Traição Medo Insegurança Falta de amor Eu quero que você escolha a palavra Que mais te dói Que você sente mais A minha Por muito tempo Foi o sentimento De rejeição Então escolha Escolha um sentimento Que mais te dói Nesse momento Vamos por etapas Escolhe É a rejeição É o abandono O que você sente? Qual o seu medo? E eu quero que você repita ele agora Ah, gente É limpeza, tá? Bom Repete Se é rejeição Você vai repetir Rejeição Se é rejeição Rejeição É medo É medo É medo É traição É traição Ah, traição 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 É o sentimento de traição 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 É insegurança 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 E vai repetindo. Eu me sinto rejeitada, eu me sinto traída. Você pode escolher mais, não precisa ser só um. Muitas vezes eu tô sentindo que tem pessoas confusas aqui, não sabem qual escolher, né? Eu tô sentindo. Então, vai falando aquilo que você sente. Vai falando, eu me sinto rejeitada, eu me sinto traída, eu me sinto abandonada, eu me sinto insegura. Pode ir falando, todos eles que vierem à sua cabeça. Porque eu senti aqui que veio um bloqueio em relação ao escolher, né? Então, vamos lá. Eu me sinto rejeitada, eu me sinto abandonada, eu me sinto excluída, eu me sinto traída. E vai batendo. Agora, embaixo do olho. E eu quero que você vá repetindo tudo o que você sente. Eu me sinto traída, eu me sinto abandonada, eu me sinto rejeitada, eu me sinto insegura. Eu quero que você vá falando. E vai trazendo. E eu quero que você traga esse sentimento à tona. Como é que você se sente? Vai trazendo esses sentimentos. Todos esses sentimentos que você tá falando, vai trazendo. Não tenha medo de acessá-los. Porque a gente quer liberá-los agora. Eu me sinto traída, eu me sinto insegura, eu me sinto incompreendida, eu me sinto rejeitada, eu me sinto abandonada. Pode repetir, nos mesmos, tá? O que você sentiu. Eu me sinto sozinha dentro de um relacionamento. Eu me sinto infeliz. Eu sinto que eu não mereço. É merecimento? Então fala. Eu sinto que eu não mereço. Parece que eu não mereço. É um sentimento de não merecimento. Eu me sinto insegura, eu me sinto rejeitada, eu sinto raiva, eu sinto medo. E vai falando. Embaixo do nariz, aqui, ó. Entre o nariz e a boca. E vai repetindo. O que você sente? Vai, eu quero que você vá acessando todas as vezes que você se relacionou. Quais os sentimentos que vieram, Matuna? E vai falando. O que eles trouxeram pra você? Se você, nesse momento, quiser contar a sua própria história pra você, pode contar. Vai falando. Vai falando o que aconteceu. Vai falando como você se sentiu. O que te doeu. Vai contando a sua história pra você. As vezes que você se sentiu pequeno, inferior. Embaixo da boca, entre a boca e o queixo. Vai contando. Conta. Do relacionamento que você tá vivendo. Ou do último relacionamento que você viveu. Ou de cada um deles. Vai contando pra você mesmo. Como você se sentiu. Qual a dor que trouxe pra você. O que que eles representaram. Não só o que eles representaram, mas o que que eles causaram em você. Qual foram as dores que eles deixaram. Vai falando pra você. Inspira, solta. E agora você vai bater aqui, ó. Bem na clavícula. Nesse ossinho aqui da clavícula. Vai falando. Vai falando pra mim o que que você sente. Qual é a sua dor. Como você tá se sentindo nesse momento. Como você se sentiu em todos os relacionamentos. Vai liberando. Inspira, solta. Inspira, solta. E vai cessando essas dores. Vai cessando, vai cessando. Pode vir choro, vontade de chorar. Chore. Não segure, chore. Coloca toda a dor pra fora. Agora aqui, ó. Embaixo do braço. Na direção do seio. Tá? Os dois lá. Vai me contando. Conta. Como é que foi passar por tudo isso. Como você tá se sentindo hoje. Vai contando pra mim. Conta. Agora aqui, ó. Bem aqui no timo, ó. Na direção aqui, ó. Nesse ossinho aqui, ó. Onde desce aqui, tá vendo? É o timo. Você vai bater aqui, ó. Não vou bater muito forte por causa do microfone. E vai cessando esses sentimentos. Vai trazendo ele à tona. Inspira, solta. Traz essas dores. Inspira, solta. Inspira, solta. E agora, bem no topo da cabeça. E agora eu quero que você fale pra mim. Quero que você vai voltando lá na sua infância. Primeiro, vai voltando na sua infância. Lá quando você era criança, já começava a perceber as coisas, a relação dos seus pais. E vai percebendo lá na sua infância, como é que você via a relação dos seus pais. Como é que eles eram pra você? Como é que eles se tratavam? Como era a relação da sua mãe com o seu pai? Como era a relação do seu pai com a sua mãe? Eles se respeitavam? Tinha amor? Existia uma cumplicidade? Como era visto isso? Como era essa relação? E mesmo depois, quando você foi crescendo, como você via os seus pais? Como era a relação deles? Eu quero que você vá me contando. Me conte. Me conte em voz alta. Como era a relação deles? E agora você vai bater bem aqui, ó. Sobrancelha interna, tá? E pode fechar os olhos. Me conte. Como era a relação deles? Como era a relação da sua mãe com o seu pai? Do seu pai com a sua mãe? Vai contando. Quais as cenas que vêm na sua cabeça? Quando você lembra da relação deles? Quando você lembra deles juntos? Quais são os momentos marcantes na sua infância? Que te levam para este momento de lembrança? Quais são os momentos? Vai falando. Agora na lateral aqui, ó. De fora da sobrancelha. Quais são esses momentos? Quais foram esses momentos? Para onde? Para onde? Para onde eles te levaram? O que eles, mesmo que inconsciente, projetaram em você? Vai percebendo o que você absorveu na relação dos seus pais. E se você não foi criado pelos seus pais, as pessoas que te criaram, vai percebendo. Se, de repente, você teve um pai que não foi presente, né? Você teve ausência de pai. Percebe a sua mãe, então. Como é que foi? Como é que tua mãe te criou? Como foi para você não ter a presença do seu pai? O que você internalizou? Ou se você não teve a presença da sua mãe? Como foi ser criado, de repente, só pelo seu pai ou por outra pessoa e não ter a presença da sua mãe? Então, vai trazendo. Como foi para você? Quais foram os sentimentos que você gravou dentro de você, dessa relação ou dessa falta de relação? Agora, embaixo do olho. O que você absorveu aí? O que você gravou no seu inconsciente e deixou marcado em você? O que você absorveu aí? Quais foram as promessas que você fez na sua infância ou na sua adolescência? Ou em qualquer momento da sua vida? Em relação ao amor, ao relacionamento? Quais foram as juras? O que você prometeu para você ou para outra pessoa? Que te afastasse ainda mais do amor, do relacionamento saudável? Embaixo do nariz, aqui na boca. Entre a boca e o nariz. Vai percebendo o que você ouviu da sua mãe em relação ao casamento, aos homens. O que você ouviu da sua mãe sobre os homens? O que você ouviu do seu pai sobre casamento? Sobre as mulheres? Embaixo da boca, entre a boca e o queixo? O que você ouviu? Vai falando. Vai acessando essas memórias. E vai deixando elas virem à toa. Para a gente soltar elas. Eu quero que você me fale agora. Como você está se sentindo agora? Eu quero que aqui, ó. Aquela vírgula. Repita para você. O que você está se sentindo? Qual que é o sentimento? Eu falo, eu me sinto assim. E eu quero que você vá repetindo ele. Até que você sinta um alívio. Vai repetindo. Inspira profundamente. Solta. Inspira profundamente. Solta. Embaixo aqui do braço, ó. Vou bater por causa do microfone. Não é batendo embaixo do braço. Inspira profundamente. Solta. Vai soltando. Eu quero que você bata agora aqui no timo, ó. Bem aqui, ó. No centro. Vai batendo. E vai repetindo o que você está sentindo. E agora aqui no timo, eu quero que você fale em voz alta. Divino Criador, divino Criador, limpa em mim as memórias que eu compartilho com a minha mãe e com meu pai. Sinto muito. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. De novo. Divino Criador, limpa em mim as memórias que eu compartilho com a minha mãe e com meu pai. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Vai batendo aqui no cardíaco. E eu quero que você vá repetindo. Sinto muito. Me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Vai batendo aqui na cabeça. Sinto muito. Me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Na sobrancelha interna. Sinto muito. Me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Sinto muito, me perdoe, eu sou grata, eu te amo. Sinto muito, me perdoe, eu sou grata, eu te amo. Sobrancelha externa. Sinto muito, me perdoe, eu sou grata, eu te amo. Sinto muito, me perdoe, eu sou grata, eu te amo. E aqui nesse momento, eu quero que você perceba o que você está sentindo. Nesse momento, se você estiver se sentindo mais leve, se estiver se sentindo em paz, ou mesmo se você estiver se sentindo nada, ou se estiver se sentindo vazio, eu quero que você continue comigo agora. Agora, se chegou nesse momento, se você ainda está se sentindo com algum sentimento negativo, alguma dor ainda está presente, eu quero que você continue, faça mais algumas rodadas falando do que você está sentindo. E aí, quando você acessar esse sentimento mais positivo, de leveza, de paz, de alegria, um sentimento mais elevado, aí sim você pode continuar de onde eu vou continuar aqui. Mas se ainda o seu sentimento for de dor, você faça mais algumas rodadas, até que esse sentimento seja de um nada, seja de um vazio, ou seja de algo positivo. Tá bom? Então, aqui, se neste momento você já está sentindo mais leveza, está sentindo leve, está sentindo paz, está sentindo feliz ou está sentindo alegria, eu quero que você agora fala. Inspira profundamente e solta. Ah, eu me sinto leve. Se é leveza, né? Se for alegria, você fala. Ah, eu sinto alegria. Então, eu vou falar leveza, tá? E aí você vai repetindo o que você tiver sentindo. Então, você fala. Ah, eu me sinto leve. Ah, leve. Eu estou leve. Eu estou leve. Eu estou muito leve. Leve, 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 leve. Se você ainda não acessou essa leveza, ou um vazio, ou nada, pausa aqui. E volta só quando você estiver sentindo leveza, tá? Mas se você já acessou essa leveza, então, inspira, solta. Leve, eu me sinto leve. Ah. Embaixo do olho. Leve, leve. Eu me sinto leve. Leve, eu me sinto leve. Ah, leve. Eu estou leve. Leve, eu me sinto leve. Eu me sinto feliz. Ah, eu me sinto feliz. Eu me sinto feliz. Eu me sinto feliz. Embaixo do nariz. Eu me sinto feliz. Eu sinto que eu posso agora. Eu me sinto merecedora. Ah, eu me sinto merecedora. Merecedora de todo amor. Eu me sinto merecedora. Eu me sinto merecedora de todo amor. Eu me sinto feliz. Eu me sinto leve. Eu me sinto merecedora. Eu me sinto merecedora. Eu me sinto merecedora de todo amor do mundo. Eu me sinto merecedora de todo amor do mundo. Eu sou feliz. Eu me sinto leve. Eu me sinto leve. Vá acessando esse sentimento de leveza, de merecimento. Ah, vai acessando esse sentimento de merecimento. E esse sentimento, essa nova informação de leveza e de merecimento do amor, vai entrando por todas as suas células, vai entrando no núcleo central das suas células, vai entrando no citoplasma das suas células, passando pelo núcleo central de todas as suas células. E a partir de agora, essa nova informação que fica registrada em todas as suas células, de leveza e de merecimento do amor, em um, dois, três. Coloca as suas duas mãos no peito, inspira profundamente e solta. Inspira e solta. E vai sentindo toda essa energia reverberar por todo o seu corpo. Energia de leveza, de amor, reverberando por todo o seu corpo. E é isso que fica, é isso que eu congelo. Um, dois, três. E vai deixando essa energia expandindo de dentro para fora, passando por todas as suas células, de dentro para fora, expandindo por todo o seu campo de energia. por toda a sua aura, o seu campo energético. E a partir de agora, essa energia que vai na frente. Abrindo os seus caminhos, atraindo as pessoas certas que estão em sintonia com você nessa nova energia. E vai abrindo os olhos, voltando aos pouquinhos. A gente, aquele sentimento de leveza, gostoso, né? Então, foi essa nova informação, essa nova energia que nós ancoramos agora. Que nós reprogramamos em todas as suas células. E a partir de agora, essa nova informação que vivemos. De tudo isso que a gente liberou aqui hoje. Essa nova informação celular, essa nova informação é que fica programada. de leveza, de leveza e de merecimento, de amor. E aquilo que você acessou. Como é que vocês estão? Tudo bem? E é isso. Eu vou deixar vocês quietinhos aqui. Só reverberando essa energia na vida de vocês. E aí, depois que vocês tiverem um tempinho, já deixa o seu like. Compartilha com algumas pessoas que você sabe que está precisando desse trabalho. Se inscreva no canal. E depois, se você vem aqui deixar o seu depoimento. Tá bom? Beijos e fiquem com Deus. Beijos e fiquem com Deus.